Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na Alameda das Corticeiras, bairro Mato Grande, em Canoas. Aqui o porto de acesso ao imóvel. Estamos aqui na sala. Imóvel bem iluminado, bem ventilado. É uma excelente localização aqui do bairro. Muito, né, bairro bem estruturado aí de comércio. Em amplo crescimento a região aí. Então aqui a sala. É um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Imóvel bem iluminado. Recentemente passou por uma reforma aí. E tá em fase de conclusão. Segundo dormitório aqui então. Então aí o segundo dormitório. Banheiro, né, todo revestimento aí. Cerâmico no banheiro, sanitário, espera pra pia. Gesso rebaixado aí. Com os pontos, né, de espera pra iluminação. E aqui a parte de cozinha, né, que é integrada com a sala. Espera pra pia. Tomadas três pinos. Área de serviço com tanque. Espera pra máquina de lavar. Então essa é a infraestrutura aí de cozinha integrada com a sala. Você pode ter uma ideia e a amplitude de todo o conto. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel. Agende uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E agora? .